Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Storm Silver Nuzlocke. E bora lá, no último vídeo vocês conferiram comigo que a gente conseguiu derrotar a Elite graças ao Mandrake que está aqui já comigo, né? Vamos lá, a nossa mãe fala pra gente ir até o Professor Elm que o Professor tem alguma coisa pra nos entregar. E vamos lá, né? Apesar que a equipe aqui, ela tá recheada, no layout não tem ninguém. Deveria ter só o Mandrake e o Steve, mas não tem ninguém. Mas vamos lá, vamos lá ver o que esse Professor aqui é da gente. Fala aí mulher! Não, fala aí moço! Eu sou a mulher no caso, esqueci disso. Entrega pra gente então o SS Swickets. Maravilha, maravilha. Vamos então partindo. Eu ia só trocar os meus Pokémon só quando eu chegasse em canto, mas eu lembrei que temos um desafio pra fazer aqui antes. E como eu sou um cara bem ruim de memória, eu já vou usar você pra voar pra Olivine. E aí eu li pro meu equipe lá, Olivine. E eu não lembro como que era o puzzlezinho ali do... do barco, velho. Mas como só dá pra fazer uma vez? Vou dar esse migueta. Como só dá pra fazer uma vez? Haha! Eu vou... Fazer! Haha! Ele por completo! Hahaha! A parte triste... É que eu não vou ter um time pra fazer, né? Vou bater lá. Ok, foram poucas mortes, tá gente? Foram só... 22... 23. Só 23 mortes. Depois eu pego os itens, tá rapaziada? Vamos ver então quem que vem. No layout não vai ter ninguém, tá? Realmente no layout eu vou deixar pra... Só quando a gente chegar em... Onde pra gente vai? Encanto? Tô péssimo com nomes. Só quando a gente chegar em canto que aí eu... Mudo o layout. Beleza! Beleza! Eu vou trazer você que você tem os paranauê doido lá. Vamos lá então. Lembrando que o Mandrake foi arrasador de elites. Foi arrasador. A gente vem vindo pra cá, descemos pra cá. E aqui a gente já vai pra canto. Olha só, tá ali o Professor Oak. Você não deveria estar em canto, moço? Você não deveria estar em canto? Agora ele vem para avisar que nós somos campeão. Então ele tem um item pra entregar pra gente. Luke Capsule. Corporação Cápsula. Virou Dragon Ball. Tá, eu não sei pra... O que que serve, véi? Se você sabe pra que que serve, por favor. Deixa aí nos comentários. Deixa eu até dar uma lidinha aqui no item. Que item é esse, moço? Onde fica esse item também? Ok. Se você sabe o que que é, por favor. Me ajuda. Eu li e não entendi nada do que que é. Tá, eu sei que é uma cápsula entregada pelo Professor Oak. Eu sei. Mas, né. Ok. Que tem uns negócios em braile escrito do lado. Vamos lá então. Já chegamos aqui no porto de Olivine. Vai, mano. Deixa passar, vai. Vamos no barquinho. Aí vem, passa o véinho correndo. A gente vai ter que falar com o véinho. Tá, isso aí eu lembro. Isso aí eu lembro. Que o véinho perdeu a neta, né. Tá, vamos falar com ele. Blá, blá, blá. Eu acho que essa cabine aqui... É a nossa. Não. A nossa é a do lado. Esse cara aqui... Tá, agora será que a gente tem que falar... Ah, não lembro. Calma aí. Que a gente tem que explorar. Vamos explorar tudo aqui, vai. Por que que você batalha, Raikor? Por que que você batalha, meu querido? Ah, Bulmasnow. Ok. Você não deveria ter pokémons do tipo... Pedra? Não, só pra saber mesmo. Sem questionar aqui a sua integridade, amigo. Vamos lá então. Ele vem com o Ingram novamente. Vamos com o Power Gen. E agora a gente pode tentar finalizar com... Flash! Imagina a gente perder um pokémon aqui. Ia ser tão broxante, tão triste. Mano, eu tô com três pokémons de água aqui do time, né. Agora que eu bora aí pra pensar. Ok, vamos de Surf. Surf. Essa animação do Surf é assim mesmo. Surf. Ok. Vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Os tokens, tá, rapaziada? Eu queria fazer nesse vídeo, mas... Eu não sei se eu vou conseguir fazer nesse vídeo. Aqui não dá pra recuperar? Trost. Só na nossa cabine, aparentemente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nesse vídeo os tokens. Olha, ele falou do Fione. Caraca, se a gente mostrar um Fione pra ele, ele entrega pra gente uma recompensa, velho. Ok. Nossa, olha a visão desse maluco, velho. Visão 2020 no 2020. Já virou essa propaganda do YouTube? Chata pra caramba, garotinho. Visão 2020 pra começar bem 2020. Batalha em dupla, né. Aquela batalha em dupla gostosa que o brasileiro gosta, mas eu não. Mas fazer o quê? Ororabim. Dando vezes quatro, valeu, falou. Ele vem com o Shadow Ball. Calma, 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 calma. E Blizzard, tranquilo. Calma. É o Mandrake, querido. É o Mandrake. É o Mandrake. Tá, vamos pra nossa cabine. Eu acho que aqui a gente dorme e recupera os pokémons. Ok. Nossa, tem até um PC ali, velho. Caraca, mano. Navio high-tech isso aqui. Não, caras. Caras, ainda não é. Ainda não é essa parte. Ok. E como vocês falaram pra mim no vídeo do Emerald, eu acho que vocês gostam do jogo mais acelerado. Então vamos meter a porrada aqui no botão de acelerar e é isso. Vamos lá. Curtindo essa gameplay gostosa. Por que que eu dei um Psyche aqui? Era pra usar um Surf, eu usei um Psyche aqui e tomei um Flamethrower. Foi tudo errado nessa... Tudo errado, tudo errado essas perguntas. Tudo errado essas perguntas. Será que a gente tem que tentar passar primeiro? Pode ser. É, agora sim ele vai falar do cara lá, 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 blá, blá, blá. Beleza, vamos batalhar contra você. Batalhar contra você. Esse puzzlezinho aqui do menininho é bem chato, velho. Na boa, bem chatinho mesmo. Tá aqui, ele vai sobreviver com o de HP. A gente vem com o Surfer. Ele vem com o SESMIC TOF. Golduck. Agora que eu parei pra pensar que eu não tenho nada muito bom contra pokémons de água, é. Vamos ter que ir de Air Slash mesmo. Que é o que temos pra hoje? Olha, ele aumentando a sua defesa física. Com calma aí, Golduck. Você aumentou a defesa, irmão. Não precisa ficar distribuindo crítica aí, a torta à direita. Vamos com calma aí, irmão. Vamos com calma. Mano, o cara tá analisando o lixo, neném. Presta atenção. Totalmente louco. O cara analisando o lixo. Mano, a elite eu comecei com 50, tá ligado? Sobraram 5. Eu vou repetir. Sobraram 5 Hyper Potions, velho. Cê é loiro. Pelo menos uma Andraka passando de nível aqui. Taitra, a gente pode vir com aquele Blizzard gostoso. Se a gente não flinchar, né? Aquele Blizzard gostoso. E aí a Jinx, a gente pode vir com aquele... Não, não pode. Porque ela é Dry Skin. Ok. Lava Plum! Lava Plum! Beleza. Agora sim, eu acho que a gente consegue fazer o bagunete aqui, né? Vamos prosseguindo aqui. Acelerando um pouquinho. Vamos só fazer um negócio antes, porque eu sei que aquele cara batalha com nós. Eu sei que aquele cara que ele tá dormindo, na hora que ele acordar ele vai ficar tão peda a vida que a gente acordou ele, que ele vai batalhar com nós. Então vamos com calma aí, né campeão? Vamos com calma lá. É isso aí mesmo. Sabia que ele vai batalhar com nós, porque a gente acorda ele. Ele... Sabe que... Mano, eu já sou um Pokémon lento. Por que você me deu um... Uma coisa que me deixa mais lento ainda? Vocês lembram dessa batalha? Uma batalha épica? Putz! Putz aqui, Ingrid. É isso. O Mandrake, ele é o dono do jogo. Essa é a verdade. Ele é o dono do jogo. O Pokémon Storm Silver, ele é feito pra você ter um Slowbro que manda no jogo. É isso que acontece. E aí, mulher? Volta aqui. Ah não, ela batalha. Achei que ela entregava um item pra nós. Olha lá, aquele psique gostoso. Tome. Nossa, foi um crítico. Foi logo um crítico. Ele foi descendo de pouquinho em pouquinho e foi logo um crítico. Vamos lá. Cara, aqui não tem nada pra gente achar. Tá bom, vai. Vamos falar com o capitão? Vou ter que falar com a menina. Vou falar com o capitão. Essa menina tá me enchendo o saco. Pelo amor de tirar ela daqui. Aí ela vai brincar de esconde-esconde com a gente. É isso. A gente brinca de esconde-esconde. Cara, é muito chato essa parte do... Do coisa. E ela tá aqui. Aí a gente vai falar com o avô dela. Beleza, ele entrega alguma coisa pra nós. O que você vai entregar pra nós? Meral Coach. E a gente pode vazar. É isso. É isso. Chegamos em Vermilion. Não vou fazer o meu encounter em Vermilion, tá rapaziada? O que eu vou fazer é... Eu vou partir pro ginásio do Brock. E aí eu vou fazer na ordem de canto mesmo. Na ordem de forehead e essas coisas. Olha o Suicune. Olá, Suicune. Ele dá o Vazare. Ok. Valeu, Eucine. Meu querido, meu brother. Vamos lá aqui. Eu quero pegar esse item aí, meu irmão. Vamos usar o Surfzão aqui, maroto. Com o Mandrake. Pra pegarmos esse item. Que vai ser um Lucky Incense. Esses Incenses aí eu tomei por fora. Tomei por fora. Sempre tem... Ah, o meu encounter é em Vermilion. Eu já cheguei em Vermilion? Não sei. Bom que a gente já teve um Wingle. Mano, eu não consigo escapar do Wingle nível 33. É sério? Mano, nem se a gente já chegou em Vermilion. Já, já chegamos em Vermilion. Ok. Calma. Calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Caraca, mano. Eu tô mó nervoso aqui. Eu mó... Ansioso, tá ligado? Ninguém vai me dar nada aqui? Ok. Ele fala que aqui também tem oito Insignias. Ah, vá. Vamos lá. Depois eu exploro, tá? Vermilho. Isso, eu ia falar exploro. Depois eu dou aquela explorada gostosa em Vermilion. Quando a gente for fazer o ginásio. Ok. Berry. Nossa, a mãe só compra berry, velho. Berry. Vamos lá. Berry. 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 Próxima coisa que ela comprou pra gente é berry. Mais uma coisa. Não, ela não comprou mais nada pra gente. Mas ela só compra berry. É impressionante que ela só compra berry. Comprar aqui umas Ultra Ball. Comprar mais 17 pra gente já fazer os nossos encounters. Por quê? A gente vai passar no Diglett Cave agora. E eu tenho uma leve certeza... Calma aí que eu não compro. Tem o Repel. Repel vai ser importante. E eu tenho uma leve certeza que a gente vai ter que fazer o nosso encounter aqui. Ó, tem os 5 Repel. Vamos comprar mais 5 pra ficar com 10. Vamos já chegar ali em Pilter. Vamos para Pilter. Vamos lá então. Voltando pra cá. Vamos para cá. Pra cima rapidinho. Blum, blum, blum. Plé, plé, plé. Temos a rota 111. Tem um Snorlax nos atrapalhando. Diglett Cave. Tá, eu vou fazer o meu encounter aqui na Diglett Cave, vai. Provavelmente vai ser um Diglett. Óbvio, né? Provavelmente, quer dizer... Talvez não seja tão óbvio. Pode ser que seja um Hypopotas. A gente não tem um Rock Climb. Serem bem interessantes. Ok, a gente passou ileso. Da Diglett Cave. Não passamos ileso da Diglett Cave. Que o nosso encounter aqui vai ser um... Diglett. Diglett no nível 33. O problema de ter um Diglett no nível 33... É que a gente tá no nível 65. Ou seja... Se o Mandrake respirar mais forte... O Diglett morre. Então, né? Fique bom neles. Valeu, Diglett. Valeu, Diglett, meu querido. Foi de boa, até. Vai ser a... Topeira. Tô. Presta atenção, hein? Presta atenção na piada, hein? Topeira. Deu uma pena, entendeu? Topeira. É, ele pode entrar na nossa equipe já, então, Topeira. Pode ser, então, ali... O Mandrake e a Topeira no nosso time. Lembrando que a gente vai ter um time exclusivo aqui em canto. Chegamos na rota 2. Vamos pegar esse item maravilhoso, que é um Carbos. Carbos é pra Speed. Eu acho. Ah, ok. Eu ia falar, mano, eu tô sem a... Eu ia falar, eu tô sem o Cunt aqui. Mas não precisa de Cunt. Beleza. Vamos fazer a batalha aqui. Eu quero ver outra vez... Teus olhinhos de noite serena. Pode ser que no próximo vídeo eu comece em pallet pra gente fazer a nossa jornada a partir de pallet. O que vocês acham? Claro que depende tudo do aval de vocês. Então, por favor, deixa aí nos comentários. Nos comentários. O que vocês acham? Seria interessante a gente começar de pallet e fazer como se a gente tivesse realmente tendo a nossa jornada. Tá ligado? Começando em canto agora. A gente acabou de chegar em canto. Nascemos em canto aqui, temos 10 anos. O que vocês acham? Deixa, então, aí nos comentários. Bom, rapaziada, esse vídeo já ficando por aqui. Foi um vídeo bem curto. Caramba, agora que eu preste atenção que ele tem 14 minutos. Mas é isso. Foi um vídeo bem curto mesmo só pra gente fazer aquela introdução aqui em canto. E se a gente começar de pallet, pode ser que eu já gaste os meus tokens. Eu tenho que contar quantos tokens eu tenho ali na rota 1 mesmo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.